Barrocas Barrocas para mim é uma cidade maravilhosa Barrocas é uma cidade maravilhosa Não é Rio de Janeiro, mas é maravilhosa Barrocas é o meu porto seguro Sou apaixonada pela cidade, Barrocas é a minha raiz Uma cidade muito bonita, uma cidade organizada É uma cidade acolhedora, uma cidade boa de servir, uma cidade hospitaleira Barrocas é uma cidade maravilhosa Uma cidade de gente feliz, gente muito inteligente Gente de bem, gente que quer o bem Não é à toa que aqui é a minha raiz Barrocas para mim é uma cidade maravilhosa O povo acolhedor, Barrocas é uma cidade que a gente ama de coração Barrocas eu acho uma cidade popular É uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo Bem, Barrocas é uma cidade hospitaleira Gosto muito da minha cidade, faço tudo por ela Eu tenho muitos motivos para me orgulhar de ser dessa cidade De fazer parte da história de Barrocas Eu sou uma cidadã barroquense muito orgulhosa dessa cidade O povo de Barrocas é um povo família, um povo hospitaleiro Um povo batalhador, um povo sofrido também Mas que tem esperança de um futuro melhor, de um Barrocas melhor Nossa cidade é uma cidade boa Uma cidade que sabe acolher as pessoas, os visitantes Principalmente na época do São João, que é a nossa festa É o nosso padrão da cidade, chama-se São João Batista No final do ano também nós temos o Réveillon, que é falado na nossa região Não só na nossa região, como vem muitos visitantes para a nossa cidade Trazida pelos nossos moradores A população é um tudo Barrola a população, como não se apaixonar por um povo que é carinhoso Por um povo que apoia Por um povo apaixonado por sua cidade Por um povo que ainda vê o amor Por um povo que ainda ajuda Principalmente eu que estou assim no meio cristão Ainda vejo as pessoas que ainda gostam, que ainda procuram apoiar Barrocas tem tudo de bom Povo acolhedor Barrocas é uma cidade que tem um povo muito carinhoso Atencioso Barrocas tem um povo bem atencioso Povo que realmente procura dar o máximo de atenção O povo dos povoados são as pessoas muito lutadoras Eu tenho orgulho de ser um morador do povoado Principalmente no meu povoado, que é a Lagoa Redonda Eu sou apaixonado pelo meu povoado Gosto muito de lá A minha intenção de sair de lá é só quando Deus quiser a mim O povo de Barrocas é um povo que tem bastante fé A gente vê que tem várias igrejas Mas cada qual na sua igreja procura estar atento Procura participar Procura cada vez mais escutar a palavra de Deus Que é por meio da palavra de Deus onde as pessoas crescem Onde as pessoas mudam suas atitudes E podem mudar até mesmo a sua forma de ser Um povo de fé É um povo que sente a dor do outro Que se eu estiver passando com uma coisa, com uma dificuldade Eles ainda vão olhar para mim e conseguir ajudar E eu creio que essa fé ainda deixa o povo cada vez mais carismático Onde você vê uma grande obra pelo mundo Pode observar que tem pinhão de Barrocas Porque são destacados na área da construção civil E sempre onde a gente chega a um de Barrocas Começa a chamar os outros Porque o pessoal de Barrocas são trabalhadores E unidos As pessoas buscam mesmo os seus objetivos, trabalham Hoje eu estou na comunidade do Aldo da Porteira E é uma comunidade muito carente E vejo ali aquele povo lutar para trazer o pão de cada dia E principalmente numa crise, numa seca Em que as pessoas estão viajando para o sertão Em Jacobina, para trabalhar 30 dias no motor E isso eu vejo o amor pelo povo Pela sua família Que não se preocupa com o que vai trabalhar Se vai ser na roça, se vai ser no picareto Se vai ser no machado Se vai ser no martelo Eles não importam O que eles importam é com a sua família E isso eu vejo que o povo de Barrocas é um povo trabalhador Que não importa no que vai E sim na honra de ter o seu trabalho Se você chegar em qualquer povoado hoje de Barrocas Você encontra um comércio já equipado Muitas vezes As pessoas hoje Dos povoados Elas não precisam mais ir na cidade Já fazem suas compras no seu próprio povoado O cidadão barroquense é um povo Cidadão especial O povo de Barrocas É bem visto A gente fica feliz quando você está em outra cidade Que chega A gente não conhece ninguém ali numa turma Vamos supor, vou dar um exemplo Está na cidade vizinha A gente chega lá E está alguém falando bem de Barrocas O povo de Barrocas é conhecido em todo lugar que vai Quando a gente chega na cidade Em outra cidade É tudo como pessoas inteligentes Que gostam de estudar Eu viajo muito e vejo muita gente para lá Muito bem Então só tenho a provar que é maravilhosa mesmo Como diz aquela mulher Zé de Camargo A gente já parte Já parte pensando em voltar A gente vai, mas coração amarrado Às vezes até que dá vontade de chorar Na hora que você sai de casa Para ir mesmo São Paulo, Minas Esse lugar longe principalmente Barrocas é uma cidade sim Desenvolvida sim Hospitaleira sim Sempre acolhedora Todo mundo que chega aqui gosta Pode ser um povo que gosta de respeitar quem chega Sempre que chega aqui Sempre fala bem de Barrocas É uma cidade acolhedora Onde, na verdade, minha família é de fora E veio para Barrocas E a gente se sentiu bem acolhido Nessa cidade Onde tivemos oportunidades Graças a Deus De trabalho Apesar de ser uma cidade pequena E é de um povo muito receptivo Trabalhador Viver aqui é viver na paz É um paraíso Barrocas ainda é um paraíso Faz bem viver em Barrocas Sou apaixonado pela cidade Barrocas é maravilhosa É uma cidade muito bonita Uma cidade organizada Hoje nós somos uma cidade maravilhosa Apesar de ser uma cidade pequena Mas uma cidade muito desenvolvida Em alguma coisa Essa praça que eu estou aqui mesmo É uma praça que eu sinto muita saudade Não saudade Sinto orgulho de estar modificada Mas lembro quando era bem Diferente Não tinha esse jardim Era só uma pracinha De selão Não tinha uma árvore Mas pra ver agora a diferença que está Mas sinto saudade também Parabéns Barrocas E parabéns ao povo barroquense Parabéns Barrocas Parabéns ao povo barroquense Parabéns ao povo barroquense Parabéns Barrocas Parabéns Barrocas, parabéns ao povo barroquense Parabéns Barrocas, você é a caçulinha do Brasil, eu amo Barrocas Parabéns Barrocas, parabéns povo barroquense Pela luta de cada um, pelo empenho de cada pessoa dessa cidade E pelos seus 18 anos de emancipação política dessa cidade Parabéns Barrocas, parabéns todos nós, parabéns toda a população Que essa data se repita por muitos e muitos anos Parabéns Barrocas, parabéns povo barroquense Parabéns Barrocas, parabéns ao povo barroquense Parabéns Barrocas na vida imigrante Tu és semblante, austerosa e varonil És pátria amada de um povo doce e valente És terra amada no sertão do meu Brasil